Esse é o DJ Douglas Antunes, o brabo do Itunes Vida rosa que ela quer, o garotei já pode A transformação dos cria é 442 Vida rosa, ei! 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 442 Vida rosa, ei! 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 Vida rosa, ei A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa que ela quer e não deixa pra depar A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa, oi! 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 Fica fofudida, onde ela sempre fica Pira, ventureira que só queima, que só queima Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Gosta que pega bolado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Gosta que pega bolado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Gosta que pega bolado, geminho alto pro seu soldado Tá fofo de puta, onde ela sempre fica Pirata de veteureira que só queima, que só queima Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, geme em alto pros seus soldados Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado, geme em alto pros seus soldados No bubali da Romênia, tu fica de quatrão No bubali da Romênia, tu fica de quatrão Esta f*** tá costela Pro dj bonequinho Fica de quatrão Pro dj2m Fica de quatrão Piqueziquezinho gostoso, ritmo de carnaval Piqueziquezinho gostoso, ritmo de carnaval Pôpoo baile de favela, tá samba legal Pôpoo baile de favela, tá samba legal Tá samba 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 Vai DJ irgendwo de carnaval Piques, vamos dar um Torres, piques, 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 RAMSAY Igostoso ritmo de carnaval Piqueziquezinho gostoso, ritmo de carnaval Piqueziquezinho gostoso, ritmo de carnaval Como o baile de favela, tá samba legal Como o baile de favela, tá samba legal Tá samba, 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 samba DJ Doublas Antônio Ritmo de carnaval Piques, 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 p Passei de nada e ela me viu Na rua da água botando o fisi Bem, um pouco distante Satisfaz, tô na onda do canto Seu tempo Hollywood Se controla a vida vem por cima Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima E nós temos o tempo Hollywood Oh, oh, oh Ela deixa o filme e toma Sempre que é minha dona Quer ir pra Dubai Uma torreva pra mim e a coma É masu, masu, fica chapada Colômbia, que é o susto e Enquanto toda a vida Minha gana, chapa do bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Não, toma, toma Haca do bucana, fala que me ama Olha na favela de Itaco, o som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o fucu complexo Botar go aqui pra dar um olhar Mas fucu deu valor Aqui na selva do urso Sabe que nós é o assunto No complexo Olha na favela de Itaco, o som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o fucu complexo Botar go aqui pra dar um olhar Mas fucu deu valor Aqui na selva do urso Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha Da família PH Os amigo aqui da penha Vai mandar pra ela É puto No corpo, no corpo, no corpo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Olha na favela de Itaco, o som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o fucu complexo Botar go aqui pra dar um olhar Mas fucu deu valor É aqui na selva do urso Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha Da família PH Os amigo aqui da penha Já manda pra ela Já manda pra ela Já manda pra ela É puto No corpo, no corpo, no corpo, no complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Entre ter cois de biela é esse que acontece Sacode de verdade É com o DJ Douglas Antunes Jode e desce Só portar na faixa e senta Sabe que já que desce Entre ter cois de biela é esse que acontece Like Lá, lá 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 Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me despegar Nem se te machuca, nem sofá da sala, te deixou bem louca Te deixei sem nada, te deixei sem fala Eu tenho certeza que sim, nem fico sem nós Sabe quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais um dinheiro que ela Se me lhe acabar, eu vou precisar de você Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já vou ler mais uma nela A minha distração, mas eu não vou, vou andar na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me despegar Nem se te machuca, nem sofá da sala, te deixou bem louca Te deixei sem nada, te deixei sem fala Eu tenho certeza que sim, nem fico sem nós Quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais um dinheiro que ela Se me lhe acabar, eu vou precisar de você Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já vou ler mais uma nela A minha distração, mas eu não vou, vou andar na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que é pura ficção Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo pensando besteira de você Você senta nos jogando de, na roda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo pensando besteira de você Senta nos jogando de, na roda tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida O verão está chegando 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 Pra praia desse geral As novinha tão dançando Descendo de frente Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadrada sensacional Imagina ela fazendo quadrada sensacional Imagina ela fazendo quadrada sensacional Gente que minha gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadrada sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Uma mulher de mim é gostosa E mulher maravilhosa O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentro Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional 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 Olha que menina gostosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional 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 Tom, 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 tom. Sem sentimento não vou me apegar. Nós pega, nós pega, nós pega, toca firme e se envolvendo. Se derca ou mulher contigo mesmo, o Detona vai te abandonar. Sem sentimento. Vamos lá minha gente. Nas sentimento por ninguém toma X6 19 Vão rogar pedras Nós pega, nós pega, nós pega Taca firme e se envolvendo Se deca ou mulher contigo mesmo O Detona vai te abandonar Sem sentimento Vamos lá minha gente Hoje é comigo, eu brinco contigo Hoje é comigo, eu brinco contigo Hoje é comigo, eu brinco contigo Não fica agamado, tu é casado A gente se entende, coisa mais pra frente Me bota de lado e começa a socar Nosso lance é proibido, mas duvido Tu larga Se eu pedir pra botar, tu me bota Se eu pedir pra empurrar, tu machuca Rebolando, eu chamo teu nome Vou sentar com seu vulgo na blusa Se eu pedir pra botar, tu me bota Se eu pedir pra empurrar, tu machuca Rebolando, eu chamo teu nome Vou sentar com seu vulgo na blusa Se eu pedir pra botar, tu me bota Se eu pedir pra empurrar, tu machuca Rebolando, eu chamo teu nome Vou sentar com seu vulgo na blusa Me bota, me bota Empurra, empurra Rebola te olhando Com vulgo na blusa Me bota, me bota, empurra, empurra, rebolo te olhando, com vulgo na blusa Me bota, me bota, empurra, empurra, rebolo te olhando, com vulgo na blusa Gostoso, 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 gostoso Hoje é comigo, eu brinco contigo, não fica gamado, tu é casado, a gente se entende Coisa mais pra frente, me bota de lado com a minha soma, minha soma As noventa, as noventa, as noventa, com descendo, com descendo, com descendo Bem de ré, bem de ré, bem de ré I love you, I love you Que ela, ela faz a posição, 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 posição Dicuatão, Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão Dicuatão, Dicuatão 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 Dicuatão